Olá, amados! Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja permaneçando no lar e no coração de cada um de vocês. Eu, Ruslan Márcio, estou hoje aqui para juntos mais uma vez nós partilharmos o Evangelho da Liturgia Diária. Eu quero acolher com muito amor e carinho cada um de vocês que nos acompanha, que está conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, por todas as nossas rádios parceiras, vocês que estão conosco no Brasil e fora do Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso projeto, à nossa família Evangelizar Nossa Missão. É com muito amor e carinho que nós acolhemos vocês. Eu convido vocês para juntos nós rezarmos, pedindo o Divino Espírito Santo, que nos conduza, que abra o nosso coração, a nossa mente, para que juntos possamos colocar em prática as palavras, colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse Santo Evangelho. Senhor, nós queremos clamar a Ti, manifesta o Seu poder sobre nós. Senhor, Senhor Deus, a sabedoria para podermos entender a graça do Senhor manifestado em nossas vidas. Nós queremos pedir, vem Espírito Santo e nos dê a graça de entendermos com toda sabedoria e clareza tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer nos ensinar com muita sabedoria e clareza. Abra o nosso coração neste instante, neste momento. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amados, o Evangelho de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, caminhando Jesus ao longo do mar, da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai, e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje o Senhor quer nos ensinar e quer nos relembrar do nosso chamado. Melhor dizendo, o Senhor quer nos relembrar do nosso chamado. Porque assim como Jesus, naquele tempo, passando diante daquela areia, diante daquele mar ali, daquele lago, e vendo ali aqueles homens que estavam ali preparando para pescar, e ele chama aqueles homens para que venham seguir a ele, para que eles comecem uma missão. Aqueles homens que eram pescadores de profissão, pescavam peixes. O Senhor os chamam para que eles, com certeza, mudassem ali aquela sua profissão, e passassem, como a palavra vai dizer, a pescar homens. Pessoas que pescassem almas, pessoas que fossem servir o Senhor. Continuar a missão de Jesus Cristo. E Jesus até fala isso, vem após mim, eu vos farei, vem me seguir, eu vos farei, pescadores de homens. E a palavra diz, que aqueles homens deixaram imediatamente as suas redes, e seguiram Jesus. O Senhor hoje está relembrando a mim e a você, o nosso chamado. O Senhor hoje, com certeza, todos nós que estamos escutando hoje esse evangelho, o Senhor está relembrando o nosso chamado. Mas se por um acaso, tem alguém escutando esse evangelho pela primeira vez, ou que nunca escutou esse chamado de Deus, o Senhor está te chamando pela primeira vez. Vem após mim, e eu quero fazer de você um pescador de almas. Eu quero fazer de você um pescador de homens. Então, amado, amada, se você está escutando esse evangelho pela primeira vez, ou se você nunca escutou um chamado de Deus, hoje, pela primeira vez, o Senhor te chama. Vem, eu quero que você me siga. Vem me seguir, e eu quero fazer de você um pescador de almas, um pescador de homens. Mas pra mim e pra você, que já seguimos o Senhor, que um dia dissemos sim ao Senhor, hoje Deus está, mais uma vez, renovando em mim e em você o nosso chamado. Porque é isso que Ele faz conosco nesse momento, relebrando a mim e a você através desse evangelho. Por que será, amados? Porque, infelizmente, eu e você, em algum momento da nossa vida, nós perdemos. Nós esquecemos isso. Basta nós lembrarmos o próprio Pedro, o próprio Simão, o próprio André, lá quando Jesus é crucificado e que Ele ainda não ressuscita, que Simão, os discípulos, voltam a pescar. E Jesus vai à beira da praia, eles lá estão pescando, né? E Jesus chama eles, e alguém diz assim, é o Senhor, né? Um dos discípulos diz, é o Senhor. E quando Pedro vê que é Jesus, a palavra vai dizer que ele estava nu e ele ficou envergonhado. Porque ali a pedagogia de Deus vai mostrar pra nós que eles tinham voltado à vida velha. Não quer dizer que eu e você, às vezes, voltamos à vida velha, mas nós paramos, nós estagnamos. Por isso que é necessário o Senhor relembrar a mim e a você diariamente, constantemente, o nosso chamado. E hoje o Senhor quer fazer isso comigo e com você. Quer relembrar o chamado que Ele fez a mim e a você. Pra que eu e você possamos escutar esse chamado de Deus. Vem e segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Não importa o que nós estivermos fazendo, Pedro, Tiago, João, André, eles estavam ali consertando as redes, ali nos seus trabalhos. Eu não sei o que nós estamos fazendo neste momento, mas hoje o Senhor está dizendo pra mim e pra você. Vem, levanta do que você está fazendo agora. E vem me seguir, porque eu quero fazer de você. Ou eu quero refazer de você um pescador de homens. Senhor, nós queremos clamar nesse instante, nesse momento. Manifesta sobre nós a Tua graça e o Seu poder. Nos liberta da preguiça. Nos liberta, Senhor, do comodismo. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha a seguir o Teu caminho. Nos liberta de tudo aquilo que fez com que nós esquecêssemos do nosso chamado. Cura as nossas feridas. Sara as nossas dores. Faz de nós, homens e mulheres, curados e libertos pelo Senhor. Pelo poder do Teu preciosíssimo sangue. Nos lava de toda podridão, de toda sujeira, de toda mancha do pecado em nós. Jesus, cura-nos para a honra e glória do Teu nome. Divino Espírito Santo, nós queremos clamar. Vem, Espírito Santo, renovar em nós os dons, os carismas. Vem renovar em nós, Senhor, o dom da fé, da fortaleza, da coragem. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Haja, Espírito Santo, em nós poderosamente. O Senhor sabe o quanto nós necessitamos da Tua graça. Espírito Santo, fica conosco hoje e sempre. Jesus, nós queremos Te louvar e Te bem dizer. Exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu és esse Deus de amor e o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. E não se esqueça, estamos juntos rumo ao céu. Que Deus nos abençoe.